Pessoal que nos acompanha aí, inscritos no nosso canal da Multibancos Vamos fazer pra vocês um vídeo aqui, dessa vez um gozinho Com o banco do Honda City, galera Carrinho show de bola, vou mostrar pra vocês, ó Carrinho top, alinhadinho Ela vai mostrar pra vocês o carro aí E eu vou mostrar os bancos, mostra aqui, Léo, vamos mostrar lá de lá Os banquinhos do Honda Ó, galera, show de bola aqui, ó, o espaço interno Ó, a movimentação do banco, pessoal, ó Ó, ó o espaço que ficou Motorista, a mesma coisa Vou mostrar pra vocês o traseiro Vê se o Léo consegue mostrar aqui o traseiro Mostra ali pra galera o traseiro, vai ficar meio escuro, mas Abra a tampa aí Vou mostrar Ó, galera Reclinando aqui, ó No original, ó Tem duas travas aqui, ó Primeira Segunda Ó Reclinando no original Como Léo tá mostrando aí Ó Apoio de braço Porta-copo Ok O carrinho já tá pronto Tudo certinho O espaço interno Vamos mostrar aqui do motorista agora Vamos ver como é que ficou Ó, galera Espaço aqui, ó Vou mostrar aqui, ó Espaço interno Ficou show de bola, ó Ó, eu praticamente nem alcanço os pedais aqui Ok Movimentação suave Regulagem de altura do banco aqui, ó Certo? Vou abaixar ele aqui bem Super confortável Banquinhos do Honda City Adaptados aqui Um golzinho quadrado Que a galera curte aí Vamos entregar o carro pro cliente Mais um serviço pronto Mais um carro pronto aí Mais um serviço entregue Beleza, galera? Tem um golzinho desse? Quer andar com conforto? Não vale a pena não reformar os bancos hoje Vale muito mais a pena Colocar uns banquinhos modernos Com uma espuma mais nova Que vai ficar super confortável E show de bola Beleza? Não esquece de se inscrever no canal Ativa o sininho Acompanha a gente Que a semana que vem A gente já vai fazer os anúncios Dos bancos Do próximo sábado do Outlet Beleza? Um abraço Até o próximo vídeo